A arte é uma conquista do espírito humano e agora nós vamos falar um pouco sobre essa conquista. Muito bem, olha, eu estou falando desse artista aí, é o perfil Desenhos do Bala. Esse cara é sem dúvida alguma um dos maiores artistas que eu já vi. Você entra lá no Instagram dele, Desenhos do Bala, olha que maravilha, olha que maravilha. Ele desenhou o Bilu, desenhou muitas pessoas, por exemplo, aí você entra aqui e você coloca aqui, né? Mas que arte é essa? Porque é ótima. Veja que sensacional. Veja, aí você vê aqui, olha quem é. É o Galo Cego. O cara é ótimo, o cara é sensacional. É um dos maiores artistas. Olha esse aqui, quem é esse aqui? Olha aqui. Away. O cara é top demais, velho. O cara é sensacional. Quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? Não são fotografias, são desenhos. Olha lá, é o Santiago. Certo? Então, exato, olha só. Ele desenhou todos. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, pra gente comentando. Pra gente comentando aqui, certo? O cara é fã aqui. O Bilu gosta do Renato Aragari. Veja, veja só. Ele desenhou o Diguinho, tá? Ele já desenhou o Diguinho. Peraí, deixa eu colocar aqui. Tá aqui, ó. Veja o Diguinho. Não é uma foto, não é uma foto, é um desenho. É um desenho. O Balebon. É um artista. Oh my God, ele desenhou o Breaking Bad. Veja só, ele me desenhou. Muito bom, muito bom. Não sou eu na tela, não é o vídeo, é o desenho. É o desenho do Bala. Veja que maravilha. Muito bom. Ele desenhou o ET Bilu. Bem realista. Ficou perfeito, hein? Bilu igual, perfeito. Bilu igual, Bilu igual. É igual. Desenhou aqui o Igor Guimarães. Veja, veja. Você conhece o Igor Guimarães, advogado Paloma? Sim, tá idêntico. É incrível. Parece uma fotografia. Ele desenhou o João Kleber. Olha o João Kleber. Olha o João Kleber. Olha. Não é uma foto. É um desenho. Sou eu. É o João Kleber. Sou eu. Ele desenhou o João Kleber. Certo? Agora, ele desenhou também outros artistas. Diguinho. Sou eu, Diguinho. É igual. Veja só o Porchat. Esse aí é o Fábio Porchat. Veja o detalhe dos dentes. Veja a arcada dentária. Veja que ele se preocupa com detalhe. Veja o corte do terno. O cabelo. O penteado. O olhar. Esse é o Fábio Porchat. É no mínimo detalhe. Ele vai no mínimo detalhe. Ele vai no quê? Ele é no mínimo detalhe. Você vê o pólo da pessoa. Veja. Esse não é o Porchat. Está vestido de homem. Veja aqui. Esse aqui. Doutor Renato. Didi. Veja só o dedo. Didi. Esse aqui é o dedo. É o Renato Aragão. Agora, bicho. Olha o ratinho. Esse é o novo Tarsila do Mahara. Olha o ratinho. Janilo, Janilo. Romero Grito ficará muito para trás. Perto de bala. De grandes ilustrações. É verdade. Aliás, Danilo. O que pouca gente sabe é que Doutor Yelo também é artista plástico. Ah, é? Por quê? Não é, Doutor Yelo? Veja o Tim Maia. Veja o Tim Maia. Eu não sei do que você está falando. Está todo mundo falando que você pinta como eu pinto? Você é artista plástico. Esse aí é o Tim Maia. Veja a perfeição do Tim Maia. O cara cai em toda. Veja a perfeição. Olha o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Meu Deus. O cara é um retratista. Esse aqui, agora que eu vou mostrar, é o Rodrigo Faro. Olha o Rodrigo Faro. É maravilhoso. Maravilhoso. Gente. Esse aqui é o Marcos Mion. Marcos Mion. É Murino Conto? Não, esse aqui é o Marcos Mion. Você não percebeu? Olha como ele é forte. Marcos Mion. Olha como ele é forte. É forte. É o Marcos Mion, velho. Esse aqui é o Marcos Mion. É igualzinho. E esse aqui, quero ver vocês adivinharem quem é esse aqui. É um fácil ideia. É o Rei Bianchi. Rei Bianchi. É o Rei Bianchi. Olha a ideia. Quem é o Rei Bianchi? Pois é. É o Rei Bianchi. E veja só esta obra de arte. Esse é o Dolinho. Dolinho. Agora é o Dolinho. O cara é um dos maiores artistas vivos. É um gênio. Desenhos do Bala. Bão demais. Bão demais. Sensacional. Eu não o conheço pessoalmente. Eu não o conheço pessoalmente, Kleber, porque o João Kleber, porque ele é um artista recluso. Mas é uma obra de arte. Na opinião de vocês, qual é a obra-prima do Desenhos do Bala? Obra-prima? É a obra. Porque o Ratinho, o Minimau, o Ratinho é o melhor. Ratinho. Eu acho que é o Dindy. O E.T. Bilu, qual é a sua opinião? Qual é a obra-prima dele? Bilu gosta do Renato Aragão. E o Pablo Tetu? Qual acha que é o melhor? É o advogado Paloma. Bota em qual? Eu, Danilo, eu gosto muito do desenho que ele fez do Dinguinho. Porque você vê que ali ele pesou a mão. Não tem como não fazer com a mão pesada, realmente. E o Yellow Sun vota no Ratinho, não é? O João Kleber vota em qual desenho? Qual foi a obra-prima? Ah, eu acho que é o Tim Maia. O Tim Maia é perfeito. Muito bem. Então empatou o Renato Aragão com o Tim Maia. Grande Desenhos do Bala. Um dos maiores artistas brasileiros. Tá certo? Bala, grande artista. Parabéns, Bala. Grande, grande. Parabéns. Muito bem. Olha, eu tô impressionado com a parte cultural mesmo. Isso foi muito bom. Essa parte cultural foi importante. Isso eu gosto de fazer, João. Muito legal. A nossa live parece o Roda Viva. Tem intelectual, tem desenho e tem a roda amarela que é do Yellow. Que a gente fica no meio dessa roda. Janilio, você me permite um intermezzo aqui. Intermezzo é parte setorial do meio de ópera. Para quem não sabe como pessoas incutas, advogado Paloma e de quem. Mas, Janilio, me permite o intermezzo fazer uma pergunta que sempre quis fazer para John Kleber. Por favor. Por favor, fique à vontade. John Kleber, quando vem aos Estados Unidos, particularmente a Nova York, você vai usar lá de Nova York? Adoro Nova York. Não, não, não. Mas quando vem para Estados Unidos, para Nova York, você vai usar de Nova York? Tira o pau da boca para falar. Tira o pau da boca. O cara fala tudo rolado. O que é que eu vim fazer em Nova York? Ah, qual é? Vamos respeitar o John Kleber. Isso não é legal. O que é isso? Um milhão, John Kleber. Isso é tipo de brincadeira que faça. Agora é o seguinte. Se você quiser, eu processo ele para você. Advogado Paloma, vou falar com o João Pedro. Vou falar, por favor, vou falar e peço a sua... Pode deixar, nós vamos falar com o Marcelo de Carvalho. Nós vamos falar com... Você pode deixar. Eu, inclusive, já estou nomeando meu advogado nesse momento. Por favor. Mas, John Kleber, John Kleber, eu sou amigo de Boris Kazoy. Boris Kazoy que visita a Califórnia. Eu sou amigo de Boris Kazoy. E Boris Kazoy é colega também de TV e ele não deixará você processar aqui. Mas como faz... Pum! Assim, mim? Que vergonha. Isso realmente foi uma coisa. Uma vergonha? Um canal de televisão, um veículo... Peço disso aqui. E ele não fez com a boca, né? Pessoal, é o seguinte.